Parque Vitória Regia, cartão postal da Zona Sul de Bauru, palco da comemoração da festa dos 127 anos da cidade de Bauru. Thaísa Barcelos, que tá nesse momento em frente ao palco, onde ontem Luan Santana deu um verdadeiro show, mas assim, arrebentou. E nesse momento é festa da criançada, né Thaísa? Estrada tão bonita! Exatamente, Golim. Hoje é o dia das famílias, como muito bem definiu aí a programação. E é o que a gente vê nesse momento. Você tá vendo aí no palco o palhaço Faísca e também o palhaço Felipito, levantando as famílias aqui, inclusive dizendo que a família mais animada vai ganhar um prêmio. A gente tá acompanhando aqui toda essa movimentação nesse outro ponto. A gente tá na outra ponta aqui do Parque Vitória Regia. Daqui a pouquinho, nesse palco que ontem recebeu Luan Santana, vai ter aqui mais gente participando. A gente teve Mundo Vita antes deles chegarem aqui, depois vai ter Marisa Riso Palhaçaria às 14h e o espetáculo João e o Pé de Feijão às 3h30. Tá vendo aqui, gente, essa área? Essa é a área que eu tô chamando, Golim, de quintal praticamente por aqui, ó. Porque o que a gente vê, de campinho também pode ser, né, de gente empinando pipa aqui, é brincadeira, viu? É muita gente que vem, pelo menos, pra se divertir nessa área. Aliás, tem alguém puxando uma linha aqui. Opa, foi, foi embora. Vamos nos aproximar, vamos entender aqui como é que as famílias estão curtindo esse momento, esse ambiente gostoso. Tem um degrauzinho aqui, ó. Vocês vão vendo que aqui, ó, é a Nações Unidas, gente. Pra lá a gente tem esse sentido centro, né, onde tá lotado. Toda a festa tá se concentrando nessa área aqui, inclusive muitos ambulantes aí que foram cadastrados por meio da CEPLAN estão participando dessa festa também. Não falta opção pra comer, pra se divertir, pro pessoal brincar. E aqui, no outro sentido, aqui, a gente vê a polícia, inclusive, ó, muita segurança passando o tempo todo. Polícia, corpo de bombeiros, tá bem organizada a festa. Você tá vendo ali, ó, do outro lado, naquela vicinal, um pouquinho só de trânsito, já que muita gente já tá acostumada com essa festa que tá acontecendo já há quatro dias. Mas agora há pouco nós vimos um trânsito até um pouquinho mais intenso ali. Ou seja, o motorista que chega pra curtir essa festa, que vai pelo menos até às 18 horas, tem que tomar bastante atenção com essa questão. Vamos me aproximar aqui do pessoal que tá sentado, porque tá uma festa, tá uma alegria aqui. E vamos ver que a gente consegue entender desse pessoal que vem curtir a festa. E também, Colinho, traz de tudo, ó, tô vendo pipa aqui, salgadinho. O importante é se divertir. O pessoal até fica descalço. Olha que gostoso, vou sentar aqui, dá licença, viu? Estamos ao vivo na Record. E você, bauruense? Sou pirajuiense, mas me considero bauruense, porque eu já tô há 25 anos aqui. Como é que é o seu nome? Davi. Davi, você trouxe a família hoje pra curtir. Como é que é? Um dia especial também? É um dia especial. Eu até falei pro meu patrão ontem que 1º de agosto é o evento da nossa família. Eu tenho um menino de 19 anos, e 19 anos seguidamente, e aí passou de irmão pra irmão, não tem como não vir. E vale trazer tudo mesmo, né? É, já traz um pouquinho pra economizar também, né? Você pegou uma sombrinha boa, inclusive. É, ajeitada. Obrigada, viu? Nesse momento, Colinho, tá fazendo 25 graus, segundo o termômetro aqui do meu celular, mas no sol a sensação é de uns 30 graus. Sensação de 30 graus, a gente tem que tomar alguma coisa, né, meninas? O que vocês estão tomando aí? Eu tô tomando guaraná. Guaraná, tomando refrigerante, pessoal comendo salgadinho, curtindo aqui, gente, a família. E ó, eu quero falar agora com alguém aqui, vou tentar, o pessoal ao vivo, se prontificando, chegando aqui pra falar com a gente. Olha que onde a gente vem, o pessoal chega junto, viu? Como é que é seu nome? Glaucia. Glaucia, você é bauruense? Sim. Nascida e criada? Nascida e criada aqui. E como é que é estar hoje festejando essa festa com a sua família? Ah, é muito gratificante, né? A gente traz as crianças pra brincar, o show tá muito legal, as crianças estão se divertindo bastante, é um momento que dá pra gente ficar com a família e a prefeita tá de parabéns, a festa tá muito bem organizada, tá bem legal. Vocês chegaram cedinho hoje? A gente chegou bem cedinho, pra aproveitar tudo, desde o começo. E aí, vale trazer pipa, tudo que tiver direito? Vale trazer pipa, vale trazer os brinquedos, fazer um piquenique, dá pra aproveitar bastante. A criançada já voltou pra escola? Sim. Voltou essa semana, então hoje, feriado, é bom pra descansar, hein? Sim, é. E aí, já se deliciaram com o quê? O que vocês já fizeram de bom hoje aqui? Soltaram pipa. Pipa, brincou bastante já? Sim. Agora é na hora de almoço, tá curtindo o salgadinho? Sim. Obrigada, suas lindas, viu? Pessoal, aqui fica aflito, Colim, pra aparecer na Record também, aparecer na televisão. Muita gente sorrindo, alegre. É assim, a festa das famílias mesmo. Você vê que aqui, ó, é o canteiro central da Nações Unidas, né? A gente tem fluxo direto desse lado, do outro lado. E o povo realmente ocupou. Tem até uma área aqui, ó, que virou praticamente, Colim, um banco de areia, um parquinho de areia pras crianças. Ó, agora que eu vi, dá só uma olhada na farra que todo mundo faz, inclusive de qualquer idade, né? Ó lá, gente, tá calor, não tá? Tá bastante. Só tirando a roupa mesmo, não é? É, é verdade, comendo fruta, né, pra hidratar. Tá gostosa essa frutinha aí? Hum, consegue nem falar de tão gostosa que tá. Vocês são daqui de Bauru? Somos, aham. Nascida e criada? Sim. Como é que é curtir essa festa hoje, fazer questão de vir aqui, tá descansando do trabalho? É, é bem legal, bem interessante, porque não tem muita opção na cidade, então quando tem, tem que aproveitar. É isso aí. Aliás, eu tô vendo muita opção aqui, ó, pros pequenininhos, né? Ó o pessoal fazendo ali, ó, castelinho de areia. As mães, vocês são as mães aqui dessas crianças? Deixa eu me aproximar aqui de vocês. Dá licença, estamos ao vivo na Record. E vem cá, a sacola tá cheia, tô vendo aqui, ó, tem frutinha, tem salgadinho. Tem fruta, tem torta, tem salgadinho, tem suco, trouxemos tudo já pra tá preparado. Aproveitou esse banco de areia, já ficou um parquinho. Isso, já olhamos aqui, quando a gente chegou, falou o quê? Vamos pra areia, que aí as minas já ficam brincando, né? E essa pequenininha, porque a gente tá vendo muitos pequenos por aqui hoje, gente. O pessoal faz questão, eu já vi até recém-nascido aqui hoje. É a Zoe? É a Zoe. Quanto tempo a Zoe tem? Um ano e um mês. Que linda, Zoe, tá aproveitando, curtindo com a família? Ah, tá uma delícia aqui, olha, tão de parabéns. Fizeram, né, um trabalho bacana, deixou um espaço, né, gostoso pra gente poder se divertir, então tá bem legal. Você é bauruense? A minha família é toda bauruense, a gente veio de São Paulo, capital, né? Mas... Então a gente tá na mesma história aqui. Praticamente bauruense já. O que mais? Aproveitem, aproveitem. Tá saindo um bolo ali. Vamos nos aproximando aqui do palco. O pessoal tá tocando uma música animada agora. E é essa mistura, Colim. É essa bagunça boa que a gente gosta. Cada um curtindo de um jeito. Muita gente vai trazendo cadeira também pra brincar. Olha, muita coisa bacana pra mostrar pra vocês. Tô vendo até um carrinho de raspadinha ali. Não sei se você lembra, na sua infância. Na minha, isso era muito característico, pelo menos aqui no interior, quando eu vinha passar férias, o que mais tinha era carrinho, dessas groselinhas, assim, ó, que a gente se deliciava. Vou tentar pegar um aqui, ó, ao vivo. Vamos ver se eu consigo. Olha lá. Dá licença. Olá, olá, olá. Boa tarde. Estamos ao vivo na Record. Já vi que o seu carrinho tem sabor de infância. Sim, é, é, esse sabor, sabor de infância. É o que todo mundo fala pra você? É o que todo mundo fala, e inclusive, é, esse produto que eu trabalho, já vem de família, meu pai já sustentou 11 filhos com esse produto que eu trabalho. Demais. Isso, e eu acabei adotando. Inclusive, foi o sustento da família, desses 11 filhos, você é um deles, cresceu aqui em Bauru mesmo? Sim, sou bauruense. É, uma satisfação muito imensa, muito grande. Bauru, uma cidade tão grande, tão linda, né? É, todo ano eu acompanho esse evento, essa festa maravilhosa, né, que os prefeitos fazem aqui na cidade. E você me vê um de groselha, pode ser? Com certeza. Vamos fazer ao vivo? Vamos fazer ao vivo essa raspadinha? Vamos fazer. Ó, raspadinha, gente, de groselha, ao vivo. Eu, na minha cara de pau aqui, já pedi. Colim, enquanto ele vai fazendo aqui, me conta. Você já tomou muita essa raspadinha de groselha na sua infância? Lembra também? Mas bem do lado ali da escola em Arealba tinha um, Thaisa. Tinha um vendedor e ali a gente ficava e aí chorava, implorava pro pai e pra mãe dar um dinheirinho pra poder tomar. A raspadinha que é ali, ó, jeitão tradicional, você tá vendo ali? Ele tá raspando nesse momento o gelo, ali dentro daquele recipiente fica uma barra grande de gelo e aí ele vai raspar, raspou ali, você viu, ó. Pede isso, a Thaisa vai mostrar de novo agora um pouco de leite condensado. Olha lá, de novo, tá raspando o vidro, raspou, 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 até acumular uma quantidade dentro dessa peça e aí o que vai acontecer? Aí ele vai colocar, você viu ali? Ele colocou um pouco de leite condensado, ó agora, ó. Tá vendo o gelo que ele raspou? Vai pro copo. E aí, logo na sequência, mais gelo, mais ainda? Que copão, hein, Thaisa? Ah, olha que coisa. Eu fico imaginando a hora que ele botar a groselha. Olha lá, agora vem a groselha. Agora é a vez da groselha, leite condensado e ele tá caprichando, hein, Thaisa? Agora, hein, opa. Ó, eu não sou muito fã de doce, não, mas essa eu vou curtir tradicionalíssima, como ele tá fazendo. Vambora, vambora. Que eu quero curtir essa groselha agora. Groselha ali, gente, do jeito tradicional que eu via na infância também com essas garrafas pets. É incrível. É isso, é voltar também. Ô, tá ótimo. Show de bola. Ai, que delícia. Como é que é o nome do senhor? Daniel Xavier. Como? Daniel Xavier. Daniel, seu Daniel. Nosso bauruense hoje trazendo a festa alegria. Abre pra mim, por favor, que eu vou provar aqui ao vivo esse doce de groselhas, a raspadinha, raspadinha tradicional. E ficou bem doce, certeza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, Daniel. A festa de Viam Bauru é pra vocês. Demais, é gosto de infância mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Obrigada a vocês. Viva Bauru. Viva Bauru. Viva Bauru, Colim. Vou testar com você essa frase que é só sua. Vai lá, enquanto você fala, eu vou tomando aqui. Viva Bauru.